sou o senhor careca tentando disfarçar o fato de que não tem cabelo tem o que é o que é eu tô indo aí eu olha olha que eu vou olha que eu vou vai pagar essa língua agora você vem aqui eu já fui uma vez tá bom o desgraçado pula vem cá então vem pra mim pra cá então vem pra mim vim aqui no meio vai tomar soco na cara não não me larga do milagre do milagre do milagre não é que eu vou ter ver em senhora do oi do zinho vem aqui aqui ó eu vou atrás de você agora vem cá em casa com medo essa língua foi foi foi